Na zona rural de Manaus, fios da rede de energia elétrica colocaram em risco a vida dos moradores do ramal do pau rosa. Veja no nosso giro de notícias. A falta de manutenção na rede elétrica fez uma vítima. Um homem morreu eletrocutado no mês passado. Os moradores temem que isso se repita. A comunidade Cristo Rei, no ramal do pau rosa, fica a 21 quilômetros da cidade. Os fios expostos fizeram as famílias mudarem a rotina. Alguns pais preferem deixar os filhos em casa do que levá-los para a escola. Tudo para não passar pela área de risco. A Amazonas Energia já foi informada sobre o problema, mas nenhuma providência foi tomada. Na zona norte de Manaus, Luiz Alberto Vieira Nepomuceno, de 25 anos, foi preso na casa dele, no Terra Nova, por tráfico. Com ele, a polícia encontrou porções de droga e um revólver calibre .38 com cinco munições. Este outro homem é acusado de ter estuprado a vizinha dele. Ela foi submetida a exame de corpo de delito para confirmar o estupro, mas o resultado ainda não saiu. Ele foi reconhecido por policiais e é foragido do Compage, por isso ficou preso. Os dois foram encaminhados à cadeia pública da cidade. Na volta do feriado, o movimento nas agências bancárias não foi tão grande. Mesmo assim, algumas tinham filas. O maior problema foi na Caixa Econômica Federal. Quem precisou ir aos caixas eletrônicos no começo da manhã, precisou de paciência. Eles estavam fora do ar. As contas que venceram na sexta-feira santa só poderiam ser pagas até hoje, sem juros. Hoje, o porto de Parintins foi parcialmente interditado. Quem traz as informações da ilha é o repórter Tadeu de Souza. O porto excedeu 36 centímetros por causa do lixo represado embaixo da ponte, trazido pelo rio. Durante visitas de engenheiros, foram encontradas rachaduras, soldas soltas, o que representa um perigo de desabamento a qualquer momento. Isso comprometeu a operação de carga de passageiros no local. Por isso, a defesa civil e a capitania dos portos decidiram interditá-lo parcialmente. Os barcos poderão ancorar no muro de arrimo do estacionamento. O porto já foi alagado pela enchente do Amazonas por duas vezes e passou por uma reforma no ano passado pelo Exército Brasileiro. As obras do local já custam os cofres públicos mais de 25 milhões de reais. De Parintins, da Dadeu de Souza, para o jornal em tempo. O Serviço Geológico do Brasil divulgou hoje o primeiro alerta de cheia no Rio Negro. O nível do Rio Negro pode chegar a 9 metros e 45 centímetros, 52 centímetros a menos que a marca atingida no ano passado. Mas, mesmo assim, é uma grande cheia. O Serviço Geológico do Brasil divulgou hoje o primeiro alerta. Agora, a defesa civil deve começar os trabalhos de contingência nos municípios do interior. No Alto Juruá, a situação já é de emergência. E no Solimões, de atenção. Segundo o CIPAM, além das chuvas, a cheia dos rios no Peru e na Bolívia também influenciam na elevação das águas nos rios do Amazonas. Em Manaus, o tempo nesta terça-feira vai ser de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura deve ficar entre 25 e 33 graus. Em Tefé, Altazes e Ipichuna, o tempo também vai ser de sol entre nuvens com chuva. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. O IPAAM multou a empresa responsável pelo derramamento de óleo no Rio Negro. O repórter Caio Fonseca tem outras informações. Marcela, a empresa foi multada em mais de 300 mil reais. É que na última terça-feira, dia 26, uma balsa nas proximidades do porto do São Raimundo tombou. 15 mil litros de óleo derivado do petróleo, que é próprio para se fazer a massa asfáltica, foi despejado no Rio Negro. A empresa tem 30 dias, a partir de hoje, para efetuar o pagamento, recolher o material, o resíduo que foi despejado no Rio Negro e dar um fim correto. Caio Fonseca, para o Jornal em Tempo. Você foi vítima de alguma mentira nesse primeiro de abril? Ou fez alguém de vítima? Se foi ou se fez, ajudou a aumentar uma estatística. Os cientistas defendem que nós mentimos todos os dias. Será que é verdade? Contar mentira, nem pensar. Para o seu Dejair, foi a sinceridade que garantiu anos de convivência 2. A resposta são os 39 anos nossos de casados. Verdades à parte, para muitas pessoas é comum inventar. Seja para se dar bem ou só por brincadeira. Cientistas afirmam que, em média, uma pessoa conta até 200 mentiras por dia. Haja criatividade. E para falar bem a verdade, acho que todos os dias a gente acaba soltando uma mentirinha aí. Pensa que parou por aí? Algumas pessoas exageram na língua e tornam a mentira pesada demais. E até de mau gosto. Peguei uma peça falando que tinha sofrido um acidente e tal. Choraram, foram no hospital. Mas era mentira. Para esta psicóloga, a mentira é comum na infância. E é preciso ter cuidado. Ela pode passar de mania à doença. Quando você começa a mentir ao ponto de você acreditar naquela mentira, e ela deixa de ser mentira para você e ela se torna uma verdade, é patologia, é doença e é preciso imediatamente procurar um profissional da área. E se ela for só uma brincadeira contada exatamente no dia 1º de abril, no dia da mentira, hein? Será que tem perdão? Sempre tem algum que faz comigo, aí às vezes eu levo na brincadeira, né? A brincadeira começou há 440 anos, quando os moradores mais tradicionais da França não aceitaram a mudança que o rei fez da data de início de ano, que havia passado da última semana de março para o dia 1º de janeiro. Eles continuaram festejando na data antiga. E aí, por isso, viraram motivo de chacota para a população. E começaram a receber convites de festas que não existiam. Tudo não se passava de verdadeiras mentiras. Desde então, pregar peças se tornou comum no dia 1º de abril. Essas pessoas que não gostam de que a gente tire as brincadeiras assim, pesadas, né? Mas assim, entre os colegas aqui, a gente sempre brinca. Só preguem peça com quem vocês realmente têm intimidade, não exagerem na dose, para depois vocês não virem se arrepender de ter contado uma mentira. Mãe, meu irmão sofreu um acidente. É engraçado, né? Aí a mãe... É não, mãe, é brincadeira. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.